Márcio André Lopes Cavalcante Processos excluídos deste informativo esquematizado por não terem sido concluídos em virtude de pedidos de vista, a de 4.013 baradiagonão TO, a de 3.757 baradiagonão PR, RHC 117.462 baradiagonão RJ, julgado excluído por ter menor relevância para concursos públicos ou por ter sido decidido com base em peculiaridades do caso concreto, a de 2.063 MCRS, Índice Direito Constitucional Salário Mínimo Proibição de que o salário mínimo seja utilizado como um deixador econômico. Competências legislativas é inconstitucional lei estadual que cria obrigações pecuniárias para as concessionárias de energia elétrica, é inconstitucional lei estadual que proíba a comercialização de produtos estrangeiros com agrotóxicos. Processo legislativo inconstitucionalidade é ser iniciada por parlamentar tratando sobre matérias do Art. 61, 1 da CF Direito Administrativo Teto Constitucional é inconstitucional lei estadual que fixa teto remuneratório para servidores do Poder Judiciário. Direito processual penal tribunal do júri referência ou leitura de sentença prolatada em desfavor do correu. Recursos inexistência de reformatio impejos na manutenção da condenação, mas com base em fundamentos diversos da sentença. Direito penal e processual penal militar de exerção prescrição no caso do crime de exerção. Abandono de posto, abandono de posto e exerção praticados dentro do mesmo contexto fático informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante um direito constitucional salário mínimo proibição de que o salário mínimo seja utilizado como um deixador econômico vigente. Tal previsão, em princípio, viola o Art. 7U e V, da CF para Diagonon 88, que proíbe que o salário mínimo seja utilizado como referência, parâmetro, para outras finalidades que não sejam a remuneração do trabalho. No entanto, o STF afirmou que seria possível conferir interpretação conforme a Constituição e dizer que o dispositivo previu que o valor do benefício seria igual ao salário mínimo vigente na época em que a lei foi editada, R. 545. Após isso, mesmo o salário mínimo aumentando nos anos seguintes, o valor do benefício não pode acompanhar automaticamente os reajustes realizados sobre o salário mínimo, considerando que ele não pode servir como indicador. Em suma, o STF determinou que a referência ao salário mínimo contida na lei estadual seja considerada como um valor certo que vigorava na data da edição da lei, passando a ser corrigido nos anos seguintes por meio de índice econômico diverso. Com isso, o benefício continua existindo e será necessário ao governo do Amapá apenas reajustar esse valor por meio de índices econômicos. STF. Plenário. A de 4.726 MCAP, R.O. Nimarco Aurélio. Julgado em 11 de fevereiro de 2015, Info 774, lei estadual criou um benefício assistencial e previu que seu valor seria o do salário mínimo benefício assistencial fixado em salário mínimo em 2011. O Estado do Amapá editou uma lei prevendo o pagamento de um benefício assistencial no valor de metade do salário mínimo às famílias que se encontrassem em situação de pobreza e extrema pobreza, consoante critérios de enquadramento nela definidos. Foi proposta a de contra essa previsão afirmando que a lei violou a parte final do Art. 7U, IV, da CF para Diagonon 88, já que criou uma vinculação entre o valor do benefício e o salário mínimo. Veja o que diz o dispositivo constitucional. Art. 7U são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. IV, salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente comunicação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Sendo vedada sua vinculação para qualquer fim proibição de que o salário mínimo seja utilizado como deixador ACF para Diagonon 88 realmente proíbe que o salário mínimo seja utilizado como referência. Parâmetro. Para outras finalidades que não sejam a remuneração do trabalho. Em outras palavras, é proibido que o preço de bens, serviços ou benefícios sejam fixados com base no salário mínimo, esse um salário mínimo, dois salários mínimos, um dois do salário mínimo, um três do salário mínimo etc. Essa proibição tem como objetivo evitar que o salário mínimo se torne um deixador econômico, um índice de reajuste. Se a Constituição permitisse que o salário mínimo pudesse servir como um deixador econômico, o valor e o preço de vários benefícios, produtos e serviços seriam fixados em salário mínimo. Es, se não houvesse a vedação, o locador poderia estabelecer no contrato que o valor do aluguel seria de dois salários mínimos, de forma que todas as vezes que ele aumentasse, o valor pago também seria majorado. Es, dois, o colégio poderia fixar o valor da mensalidade em metade do salário mínimo. Es, três, a academia poderia estabelecer o valor da mensalidade em um três do salário mínimo etc. Desse modo, se isso fosse permitido, haveria uma pressão muito grande no momento de aumentar o salário mínimo no país, considerando que ele iria influenciar direto e imediatamente no preço de números bens. Além disso, todas as vezes que o salário mínimo subisse, o preço desses bens e serviços iriam também aumentar automaticamente, gerando inflação e fazendo com que não houvesse ganho real para o trabalhador, já que todas as outras coisas também ficariam mais caras. Informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Marcio André Lopes Cavalcante 2 Só que o STF decidiu em relação à lei do AP, a lei do Amapa, ao dizer que o benefício assistencial teria o valor de um dois do salário mínimo, em tese, violaria o ARC 7U, IV, da CF para Diagonão 88. No entanto, o STF, a fim de evitar que fosse declarada a inconstitucionalidade do dispositivo, conseguiu salvá-lo, conferido a lei uma interpretação conforme a Constituição. Em outras palavras, o STF afirmou que, para que a lei do AP seja compatível com o ARC 7U, IV, da CF para Diagonão 88 devemos interpretá-la da seguinte forma, na época em que foi instituído o benefício. Em 2011, o valor do auxílio era igual a metade do salário mínimo, metade de R cifrão 545. No entanto, mesmo o salário mínimo aumentando nos anos seguintes, o valor do benefício não pode acompanhar automaticamente os reajustes realizados sobre o salário mínimo, considerando que ele não pode servir como indicador. Em suma, o STF determinou que a referência ao salário mínimo contida na lei estadual seja considerada como um valor certo que vigorava na data da edição da lei, passando a ser corrigido nos anos seguintes por meio de índice econômico diverso. Com isso, o benefício continua existindo e será necessário ao governo do Amapá apenas reajustar esse valor por meio de índices econômicos. Interpretação conforme a Constituição ao objetivo da interpretação conforme a Constituição é o de preservar a vontade legislativa quando for possível extrair do dispositivo impugnado interpretação compatível com o diploma maior, ainda que não seja mais óbvia. Preservam-se, por meio da técnica, o princípio da separação de poderes, conduzente à valorização da manifestação do legislador democrático, e à efetividade da Constituição da República. Me marco Aurélio. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas eu conheço um benefício assistencial, chamado de Loz Amparo Assistencial, que é pago aos deficientes e idosos miseráveis e que é no valor de um salário mínimo. Este benefício é previsto no Arta 20 da Lei nº 8, 742-93. Essa lei viola o Arte 7u, e vê, da CF para Diagonão 88? Não. Isso porque a própria CF para Diagonão 88, em seu Arte 203, vê, que determina que esse benefício será pago no valor de um salário mínimo. Veja, Arte 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, vê, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme despuser a lei assim. Não há problema se a própria CF para Diagonão 88 estabelecer vinculações a salário mínimo. Quem não pode fazer isso é a lei sem respaldo constitucional competências legislativas. É inconstitucional lei estadual que cria obrigações pecuniárias para as concessionárias de energia elétrica. É inconstitucional lei estadual que determine que os postes de sustentação à rede elétrica que estejam causando transtornos ou impedimentos aos proprietários de terrenos serão removidos, sem qualquer ônus para os interessados. Isso porque essa lei trata sobre energia elétrica, matéria de competência privativa da União, Art. 22, IV, da CF para Diagonão 88, além de interferir nos termos da relação contratual estabelecida entre o Poder Federal e as concessionárias que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado-membro, STF, Plenário, a de 4.925 para Diagonão SP, REL, Minteori Zavascki, julgado em 12 de fevereiro de 2015, Info 774 Informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 3 lei despondo sobre energia elétrica foi editada a lei em São Paulo determinando que os postes de sustentação à rede elétrica que estejam causando transtornos ou impedimentos aos proprietários de terrenos serão removidos, sem qualquer ônus para os interessados, essa lei é constitucional, não, essa lei é inconstitucional porque compete à União legislar sobre energia elétrica e definir como ocorrerá a exploração dos serviços de energia elétrica, veja, Art. 21, compete à União, XE, explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, B, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos, Art. 22, compete privativamente à União legislar sobre, IV águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, Art. 175, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos a referida à lei, ao criar para a empresa concessionária de energia elétrica a obrigação significativamente onerosa a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago, que estejam causando transtornos ou impedimentos, para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, teria sim excluído nos termos da relação contratual estabelecida entre o Poder Federal e as concessionárias que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado. Membro competencias legislativas é inconstitucional lei estadual que proíba a comercialização de produtos estrangeiros com agrotóxicos é inconstitucional lei estadual que proíba a comercialização, no referido Estado-membro, de produtos importados que não tenham sido submetidos à análise de resíduos químicos de agrotóxicos. Isso porque essa lei trata sobre comércio exterior, matéria cuja competência é privativa da União, nos termos do ARTA 22, VEI, da CF Baradiagonão 88, STF, Plenário, A de 3.813 Baradiagonão RS, REL, Mindias Tofoli, julgado em 12 de fevereiro de 2015, Info 774 Lei determinando o controle de resíduos agrotóxicos nos produtos importados de outros países foi editada uma lei no Rio Grande do Sul determinando que ficava proibida a comercialização, a estocagem e o trânsito de arroz, trigo, feijão, cebola, cevada e aveia e seus derivados, importados de outros países, para consumo e comercialização no Estado, que não tivessem sido submetidos à análise de resíduos químicos de agrotóxicos. Essa lei é constitucional, não, essa lei é formalmente inconstitucional porque trata sobre comércio exterior, matéria cuja competência é privativa da União, nos termos do ARTA 22, VEI, da CF Baradiagonão 88, ARTA 22, compete privativamente à União legislar sobre, VEI, comércio exterior interestadual. Informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 4, compete à União definir os requisitos para o ingresso de produtos estrangeiros no país, considerando que se trata de uma questão típica de comércio exterior. De acordo com a exposição de motivos da mencionada lei, a proibição em questão teria o objetivo de evitar que a população gaúcha consumisse produtos contaminados por agrotóxicos que, pela legislação federal, seriam de uso proibido no país, por serem nocivos à saúde, mas que teriam uso regular na Argentina e no Uruguai. Entretanto, em que pese a relevância das preocupações do poder legislativo gaúcho, a lei não esconderia o propósito de criar requisitos especiais ao ingresso naquele Estado membro de produtos agrícolas provindos do exterior. Ao fazê-lo, a lei, por consequência lógica, restringiria a entrada desses produtos não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Para o STF, não é possível compreender a matéria como sendo de competência concorrente, sob o argumento de tratar-se de legislação concernente à proteção da saúde dos consumidores, Art. 24, vem X em 1 e 2U. Isso porque, ainda que se trate de questão, sob certo ponto de vista, relacionada com consumo e proteção à saúde, a lei é predominantemente sobre comércio exterior, processo legislativo e inconstitucionalidade de a ser iniciada por parlamentar tratando sobre matérias do Art. 61, 1 da CF em constitucional emenda constitucional que insira na Constituição estadual dispositivo determinando a revisão automática da remuneração de servidores públicos estaduais. Isso porque tal matéria é prevista no Art. 61, 1, i, c, da CF para Diagonon 88 como sendo de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, STF, Plenário, A de 3.848 para Diagonon R. J., R. L. Nimarco Aurélio, julgado em 11 de fevereiro de 2015, Info 774 imagine a seguinte situação. Um grupo de deputados estaduais apresentou proposta de emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro determinando a revisão automática da remuneração de servidores públicos estaduais, Art. 89, 6 ou a valor incorporado a qualquer título pelo servidor ativo ou inativo, como direito pessoal, pelo exercício de funções de confiança ou de mandato, será revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do cargo que lhe deu causa, tendo ela sido aprovada. Essa S é compatível com a CF para Diagonon 88? Não. Os projetos de lei que tratem sobre o regime jurídico dos servidores públicos são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, Art. 61, i, c, da CF para Diagonon 88. Logo, a proposta, de iniciativa parlamentar, ao tratar sobre o tema, violou a reserva de iniciativa legislativa privativa do governador do Estado. Mas o Art. 61, fala em leuze, o ato impugnado era uma emenda constitucional. O STF entende que se houver uma emenda constitucional tratando sobre algum dos assuntos listados no Art. 61, da CF para Diagonon 88, essa emenda deve ter sido proposta pelo chefe do Poder Executivo. Assim, é incabível que os parlamentares proponham uma emenda constitucional despondo sobre o regime jurídico dos servidores públicos, por exemplo, Art. 61, i, c, se isso fosse permitido, seria uma forma de burlar a regra do Art. 61, da CF para Diagonon 88. Em suma, matéria restrita à iniciativa do Poder Executivo não pode ser regulada por emenda constitucional de origem parlamentar, STF, Plenário, a de 2.966, L. Minjo Aquim Barbosa, julgado em 6 de abril de 2005. Informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por André Lopes Cavalcante 5 Poder Executivo Crimes de Responsabilidade envolvendo governadores de Estado. O importante, o Estado, membro não pode dispor sobre crime de responsabilidade, ainda que seja na Constituição Estadual. Isso porque a competência para legislar sobre crime de responsabilidade é privativa da União, nos termos do Art. 22, i, e Art. 85, da CF para Diagonon 88, i, as Constituições estaduais não podem prever que os governadores serão julgados pela Assembleia Legislativa em caso de crimes de responsabilidade. Isso porque o Art. 783 da Lei 107950 afirma que a competência para julgar os governadores de Estado em caso de crimes de responsabilidade é de um tribunal especial, composto especialmente para julgar o fato e que será formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça, e é constitucional norma prevista em Constituição Estadual que preveja a necessidade de autorização prévia de 2.3 dos membros da Assembleia Legislativa para que sejam iniciadas ações por crimes comuns e de responsabilidade eventualmente, dirigidas contra o governador de Estado. Durante a fase inicial de tramitação de processo instaurado contra governador, a Constituição Estadual deve obedecer a sistemática disposta na legislação federal. Isso porque não há nada que impeça que as Constituições estaduais estendam aos governadores. Por simetria, essa prerrogativa é assegurada ao Presidente da República no Art 51, e, da CF para Diagonão 88, STF, Plenário, a de 4.791 para Diagonão PR, REL, MinTeorizavasqui, a de 4.800 para Diagonão RO e a de 4.792 para Diagonão ES, REL, MinCarmen Lúcia, julgados em 12 de fevereiro de 2015, Info 774 Noções Gerais Responsabilidade do Chefe do Poder Executivo ou a Chefe do Poder Executivo, Presidente da República, Governadores e Prefeitos, podem praticar duas espécies de crime. Crimes comuns crimes de responsabilidade são aqueles tipificados na lei penal, Código Penal e Legislação Extravagante, EXS, Peculato, Corrupção Passiva e Ateceção e Infrações Político-Administrativas praticadas por pessoas que ocupam determinados cargos públicos. Caso o agente seja condenado por crime de responsabilidade ele não receberá sanções penais, prisão ou multa, mas se sanções político-administrativas, perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública. Os crimes de responsabilidade estão previstos, Presidente, Art 85 da CF para Diagonão 88 e Lei N1-07950, Governador, Lei N1-07950, Prefeito, DL-267 quem julga, Presidente, STF, após autorização de 23 da Câmara dos Deputados, Governador, STJ, CE pode exigir que, antes do processo, haja autorização de 23 da L, Prefeito, TJTRF3, não precisa de autorização da Câmara Municipal quem julga, Presidente, Senado, após autorização da CD23, Governador, Tribunal Especial, composto por cinco membros da Ale e cinco desembargadores, sob a presidência do Presidente do TJ, a CE pode exigir que, antes do processo, haja autorização de 23 da Ale, Prefeito, Câmara Municipal Informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 6 competencia para legislar sobre crimes de responsabilidade e muitas Constituições estaduais tratam sobre o procedimento a ser aplicado quando o Governador do Estado pratica um crime de responsabilidade. As cartas estaduais podem dispor sobre isso? Não. O STF entende que o Estado-membro não pode dispor sobre crime de responsabilidade, ainda que seja na Constituição Estadual. Isso porque a competência para legislar sobre crime de responsabilidade é a privativa da União, nos termos do Arta 22, I e Arta 85 da CF. Arta 22. Compete privativamente à União legislar sobre, I, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Arta 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra, parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento à doutrina conceitual aos crimes de responsabilidade como sendo infrações político-administrativas. No entanto, o STF entende que, para fins de competência legislativa, isso é matéria que se insere no direito penal e processual, de forma que a competência é da União. O Supremo possui, inclusive, um enunciado destacando essa conclusão. Súmula 722 STF. São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento dessa forma. A Constituição Estadual deve seguir rigorosamente os termos da legislação federal sobre crimes de responsabilidade, devendo, portanto, o julgamento ocorrer perante um tribunal especial. Constituições estaduais não podem prever que a competência para julgar governadores é da área. Algumas Constituições estaduais prevêem que os governadores, quando cometerem crimes de responsabilidade, serão julgados pela Assembleia Legislativa. Essa regra é válida? Não. Como vimos acima, a competência para julgar os governadores de Estado em caso de crimes de responsabilidade é de um tribunal especial, que é composto especialmente para julgar o fato e que é formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça. Isso está previsto no Art. 78.3 da Lei n. 1.07950, Art. 78. O governador será julgado nos crimes de responsabilidade, pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado senão a perda do cargo, com inabilitação até cinco anos para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação da Justiça comum. 3.1 nos Estados, onde as Constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores, aplicar-se ao disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto de cinco membros do Legislativo e de cinco desembargadores sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de empate. A escolha desse tribunal será feita, a dos membros dos membros do Legislativo, mediante eleição pela Assembleia, a dos desembargadores, mediante sorteio informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 7 mais espera um instante, o caputio 3 ou acima transcritos afirmam que as Constituições estaduais poderiam despor sobre o processo nos crimes de responsabilidade. Veja, o governador será julgado nos crimes de responsabilidade, pela forma que determinar a Constituição do Estado, nos Estados, onde as Constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores. É isso mesmo? Não. Tais trechos não foram recepcionados pela CF para Diagonon 88, uma vez que, como vimos, a atual Carta Constitucional prevê que esse assunto deve ser objeto de lei de competência da União. Desse modo, as Constituições que dispõem sobre crimes de responsabilidade de forma diferente daquilo que é previsto na legislação federal possuem inconstitucionalidade formal, por violarem a competência privativa da União. Constituições estaduais podem prever licença prévia da ALI como condição para o processo. Algumas Constituições estaduais prevêem que, antes de os governadores serem julgados, por crimes comuns ou de responsabilidade, é necessária a autorização da Assembleia Legislativa. Licença prévia? Mediante voto de dois três de seus membros. Essa regra é válida? Sim. O STF reconheceu a constitucionalidade das normas das Constituições estaduais que exigem a aprovação de dois três dos membros da Assembleia Legislativa como requisito indispensável, a denominada licença prévia, para se admitir a acusação nas ações por crimes comuns e de responsabilidade, eventualmente dirigidas contra o governador do Estado. Segundo o STF, durante a fase inicial de tramitação de processo instaurado contra governador, a Constituição estadual deve obedecer a sistemática disposta na legislação federal. A CF Bara Diagonon 88 prevê que compete à Câmara dos Deputados autorizar, por dois três de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República. Art. 51, e, assim, é constitucional norma prevista em Constituição estadual que preveja a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para que sejam iniciadas ações por crimes comuns e de responsabilidade eventualmente dirigidas contra o governador de Estado. Isso porque não há nada que impeça que as Constituições estaduais estendam aos governadores. Por simetria, essa prerrogativa é assegurada ao Presidente da República no Art. 51, e, da CF Bara Diagonon 88. Essa licença prévia não se constitui em uma regalia antirepublicana deferida em favor da pessoa do governador. Trata-se de uma garantia que serve para a preservação da normalidade institucional das funções do Executivo e a salvaguarda da autonomia política do Estado-membro. A exigência de licença para o processamento do governador não traz prejuízo para o exercício da jurisdição, porque, enquanto não autorizado o prosseguimento da ação punitiva, fica suspenso o prazo prescricional. Vale ressaltar, no entanto, que essa necessidade de autorização prévia da ALI, controle político, não existe pratos constritivos acessórios à investigação penal, entre eles as prisões cautelares. Em outras palavras, não é preciso autorização prévia da ALI para investigar o governador nem para decretar a sua prisão. Informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 8 Direito Administrativo Teto Constitucional e Inconstitucional Lei Estadual que fixa teto remuneratório para servidores do Poder Judiciário. Lei do Estado da Bahia fechava um teto remuneratório exclusivo para os servidores do Poder Judiciário. O STF entendeu que essa lei é inconstitucional. O teto para o funcionalismo estadual somente pode ser fixado por meio de emenda à Constituição estadual, não sendo permitido mediante lei estadual. Além disso, a Constituição do Estado da Bahia adotou o subteto único 12 do art 37 da CF para Diagonon 88, e a lei viola a sistemática é escolhida porque fixou um teto apenas para os servidores do Poder Judiciário, excluindo para os demais poderes. STF, Plenário, a de 4.900 para Diagonon DF, Real League, Minteori Zavascki, Redapiu, Acorda o Min Roberto Barroso, julgado em 11 de fevereiro de 2015, Info 774 Teto remuneratório a CF para Diagonon 88 prevê, em seu art 37, X, o chamado teto remuneratório, ou seja, o valor máximo que os agentes públicos podem receber no país. O objetivo do Constituinte foi o de evitar que alguns agentes públicos recebessem os chamados supersalários, que são incompatíveis com o serviço público, além de um teto geral, nacional. O dispositivo constitucional prevê limites específicos para o âmbito dos estados e municípios, chamados de sub-tetos. O teto geral do serviço público no Brasil é o subsídio dos ministros do STF, como é o teto remuneratório, teto nacional, subsídio dos ministros do STF e ninguém poderá receber assim uma desse valor. As constituições estaduais e leus orgânicas podem fixar sub-tetos para estados DF e municípios. Tais sub-tetos também deverão respeitar o teto nacional, sub-teto na União, sub-teto nos estados DF e sub-teto nos municípios, subsídio dos ministros do STF. Existem duas opções, opção 1, sub-tetos diferentes para cada um dos poderes, executivo, subsídio do governador, legislativo, subsídio dos deputados estaduais, judiciário, inclui MP, defensoria e procuradoria, subsídio dos desembargadores do TJ, opção 2, sub-teto único para todos os poderes, subsídio dos desembargadores do TJ, OBS, 1, o subsídio do desembargador é 90,25% do subsídio do ministro do STF, OBS, 2, o subsídio dos deputados estaduais destritais seguirá regras próprias 2 ou 2 a 27, não estando sujeito ao subsídio dos desembargadores. Vale ressaltar que quem define se o Estado-membro adotará sub-tetos diferentes o único é a Constituição Estadual. Subsídio do Prefeito Informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 9 Lei do Estado da Bahia em 2010, determinada Lei do Estado da Bahia previu o seguinte, Art 2 ou a remuneração dos servidores públicos ocupantes de cargos, funções e empregos no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o valor de R cifrão 22.000,00. R$ 22.000 vale ressaltar que, na época, em 2010, o subsídio dos ministros do STF era de quase R cifrão 27.000. Essa lei baiana é constitucional? Não. O teto para o funcionalismo estadual somente pode ser fixado por meio de emenda à Constituição Estadual, não sendo permitido mediante lei estadual. Além disso, a Constituição do Estado da Bahia adotou a opção 2, Subteto Único, e a lei viola a sistemática escolhida porque fixam teto apenas para os servidores do Poder Judiciário, excluindo, ou para os demais poderes direito processual penal tribunal do júri referência ou leitura de sentença prolatada em desfavor do correu importante imagine que duas pessoas tenha praticado, em conjunto, homicídio. Uma delas foi julgada primeiro, tendo sido condenada. No julgamento do segundo réu, durante os debates no plenário do júri, o promotor de justiça leu a sentença que condenou o primeiro réu, houve nulidade por violação do arto 478, e, do CPP, não, a leitura, pelo Ministério Público, da sentença condenatória de correu proferida em julgamento anterior não gera nulidade de sessão de julgamento pelo conselho de sentença, segundo decidiu o STF, o arto 478, e, não proíbe que se leia a sentença condenatória de correu no mesmo processo. Logo, não é possível falar que houve descumprimento da regra prevista nesse dispositivo. STF 1 à turma, RHC 118006 para Diagono SP, réu, Mindias Toffoli, julgado em 10 de fevereiro de 2015, Info 774 imagine a seguinte situação adaptada, João e Pedro são acusados de terem matado Paulo, João estava foragido, razão pela qual seu processo ficou suspenso enquanto Pedro foi julgado e condenado pelo crime, decisão que transitou em julgado. Alguns anos depois, João foi encontrado e pronunciado, durante os debates no plenário do júri, o promotor de justiça que fazia a condenação leu a sentença que condenou Pedro, correu, o advogado de defesa de João impugnou essa leitura alegando que violou o arto 478, e, do CPP, arto 478, durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências, e a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 10 A alegação feita pela defesa foi aceita pelo STF, houve nulidade em virtude de um membro do MP ter lido a sentença condenatória do Correo, não, a leitura, pelo Ministério Público, da sentença condenatória de Correo proferida em julgamento anterior não gera nulidade de sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, segundo decidiu o STF, o arto 478, e, não proíbe que se leia a sentença condenatória de Correo no mesmo processo, logo, não é possível falar que houve descumprimento da regra prevista nesse dispositivo recursos e inexistência de reformatil impejos na manutenção da condenação, mas com base em fundamentos diversos da sentença não caracteriza reformatil impejos a decisão de Tribunal de Justiça que, ao julgar recurso de apelação exclusivo da defesa, mantém a reprimenda aplicada pelo magistrado de primeiro grau, porém, com fundamentos diversos daqueles adotados na sentença, STF 1 à turma, RHC 119.149-RS, REL, Mindias Toffoli, julgado em 10 de fevereiro de 2015, Info 774 em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal não pode complementar a sentença para acrescentar fatos que possam repercutir negativamente no âmbito da dosimetria da pena, STF 1 à turma, HC 101.380, REL, Miluís Fux, julgado em 4 de outubro de 2011, se o tribunal fizesse isso, haveria a chamada reformatil impejos, vale ressaltar, no entanto, que não caracteriza reformatil impejos a decisão de Tribunal de Justiça que, ao julgar recurso de apelação exclusivo da defesa, mantém a reprimenda aplicada pelo magistrado de primeiro grau, porém com fundamentos diversos daqueles adotados na sentença, no caso concreto, o REL foi condenado em uma instância e apelou para o TJ, o MP não recorreu, no recurso, a defesa questionou os parâmetros utilizados na dosimetria da pena, o TJ manteve a condenação e a pena imposta, no entanto, um dos aspectos, o desembargador falou que não deveria ser considerado como conduta social, como fez o juiz, sendo mais adequado classificar essa circunstância como personalidade do agente, desse modo, o tribunal manteve a reprimenda fixada, mas com fundamentos diferentes dos que foram adotados na sentença, o que não configura reformatil impejos direito penal processual penal militar deserção prescrição no caso do crime de deserção atenção, DPU como ocorre a prescrição no caso do crime de deserção, a, se o agente praticou a deserção, mas depois foi reincorporado ao serviço militar, no dia em que ele reapareceu, inicia-se o prazo prescricional, nos termos do art. 125 do CPM, b, se o desertor ainda não foi capturado nem se apresentou à corporação, aplica-se a regra especial prevista no art. 132 do CPM, esse artigo determina que, mesmo o agente não reaparecendo, haverá prescrição quando ele completar 45 anos, se não tiver patente de oficial, se for oficial, a prescrição ocorre quando atingir 60 anos informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 11, o STF entende que o art. 132 do CPM é compatível com a CF baradiagonão 88, STF 1 a turma, HC 102.005 baradiagonão RS, REL, MIND e STOFOLI, 10 de fevereiro de 2015, Info 774 de exerção, o Código Penal Militar prevê o delito de exerção nos seguintes termos, art. 187, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias, pena, detenção, de seis meses a dois anos, se oficial, a pena é agravada como ocorre a prescrição no caso do crime de exerção, o Código Penal Militar apresenta dois critérios de prescrição no crime de exerção, a, se o agente praticou a exerção, mas depois foi reincorporado ao serviço militar, aplica-se a regra geral, ou seja, os prazos prescricionais gerais aplicáveis aos demais crimes militares, tais prazos estão previstos no caput do art. 125 do CPM, art. 125, a prescrição da ação penal, salvo o desposto nulo deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se, e, em 30 anos, se a pena é de morte, e, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12, e, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12, e, v, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8, v, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4, v, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2, v, em 2 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano vale ressaltar, no entanto, que o crime de exerção é permanente e que a conduta deletiva só é cessada no momento da captura ou da apresentação voluntária do agente, assim, enquanto ele se encontra foragido, não se iniciou o curso do prazo prescricional b, se o desertor, transfuga, ainda não foi capturado nem se apresentou à corporação, aplica-se a regra especial prevista no art 132 do CPM, art 132, no crime de exerção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos, e, se oficial, a de 60 desse modo, enquanto a pessoa continua foragida, em situação de exerção, o prazo prescricional não se inicia porque o crime de exerção é permanente, esse prazo ficará suspenso, mas não de forma indefinida, para sempre, mesmo que o agente não se reapresente, ou seja, mesmo que continue foragido, haverá prescrição quando ele completar 45 anos, se quem praticou a exerção foi um oficial, patentes mais altas, só se consumará a prescrição quando fizer 60 anos, constitucionalidade do art 132 ADPO suscitou a inconstitucionalidade desse dispositivo, mas o STF afirmou que ele não possuía vício e que, na verdade, o art 132 é uma garantia do réu, isso porque, sendo a exerção um crime permanente, em tese, seria possível que o prazo prescricional ficasse suspenso indefinidamente, ou seja, enquanto não reaparecesse o agente, não começaria a contar o prazo, o art 132 vem mitigar essa indefinição ao dizer que haverá prescrição quando o agente completar certa idade, mesmo que ainda não tenha retornado, ou seja, mesmo que ainda esteja em situação de exerção, logo, o referido dispositivo é mais favorável ao acusado do que se ele simplesmente não existisse no Ordenamento Jurídico Informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 12 Abandono de posto Abandono de posto e exerção praticados dentro do mesmo contexto fático Atenção, DPO a fato de abandonar o serviço e praticar a exerção dentro de um mesmo contexto fático, não implica duas ações autônomas, incidindo, na hipótese, o fenômeno da absorção de um crime por outro, uma vez que o abandono afigurou, se meio necessário a consecução do delito de exerção, STF 2 Saturma, RHC 125.112 para Diagono RJ, L, Min Gilmar Mendes, julgado em 10 de fevereiro de 2014, Info 774 imagine a seguinte situação adaptada, João, militar, ausentou-se do serviço no dia 26 de dezembro de 2013, somente retornando ao quartel um mês depois, por esse fato, João foi denunciado pelo crime de exerção, art. 187, e de abandono de posto, art. 195, ao ser interrogado, o militar esclareceu que seu objetivo, ao deixar o quartel, era realmente o de abandonar o serviço militar, veja os tipos penais pelos quais foi acusado, art. 187, ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias, pena, detenção, de seis meses a dois anos, se oficial, a pena é agravada, art. 195, abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado, ou o serviço que ele cumpria, antes de terminá-lo, pena, detenção, de três meses a um ano é correto imputar a oré os dois delitos, não, o abandono de posto foi apenas um crime meio para alcançar o delito fim, ou seja, a deserção, a conduta de abandonar o posto foi mero instrumento para chegar à pretensão de desertar, o motivo de ambos os delitos eram mesmo e, portanto, o crime de abandono de lugar de serviço é um antefacto impunível, deve-se aplicar ao caso o princípio da consunção, o fato de abandonar o serviço e praticar a deserção, dentro de um mesmo contexto fático, não implica duas ações autônomas, incidindo, na hipótese, o fenômeno da absorção de um crime por outro, uma vez que o abandono afigurou, se meio necessário a consecução do delito de deserção julgados não comentados emenda parlamentar e vício formal, o plenário confirmou medida cautelar, noticiada no informativo 182, e julgou o improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da parte final do Arthur I e do Arthur II da LC10, 845.996 do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a remuneração de vantagens no serviço público estadual, na espécie, a norma impugnada fora acrescida, por meio de emenda parlamentar, da expressão ressalvados os direitos dos servidores com concessão superior antecedente ao no de agosto de 1996, a Corte apontou que a essência das normas sob exame seria exatamente a mesma incluída na mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa pelo então governador, portanto, o dispositivo não se revestiria de nenhuma inconstitucionalidade, no caso, se emenda de origem parlamentar, malgrado a diversidade da redação, tivesse conteúdo normativo idêntico à proposta do Executivo, a sua aprovação não invadiria a iniciativa reservada ao governador, a de 2063 em CRS, Minjumar Mendes, 11 de fevereiro de 2015 e informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 13 e outras informações REPERCUSSUGRALDJE de 9 a 13 de fevereiro, de 2013 e repercussão geral em REN 827538 NG Relator, Nimarco Aurélio Política Pública, Meio Ambiente, Serviços e Instalações de Energia Elétrica, Aproveitamento Energético dos Cursos de Água, Lei nº 12.503, de 1997, do Estado de Minas Gerais, competência legislativa, artigos 21, inciso XI, alínea B, é 22, inciso IV e parágrafo único, da Carta da República, recurso extraordinário, repercussão geral configurada, possui repercussão geral à controvérsia acerca da constitucionalidade, sob o ângulo da competência legislativa, se privativa da União, prevista no inciso IV do artigo 22 da Carta Federal, ou a concorrente, versado o meio ambiente, estabelecida no artigo 23, inciso VI, da Constituição, de norma estadual mediante a qual foi adotada a política pública dirigida a compelir concessionária de geração de energia elétrica a promover investimentos, com recursos identificados como parcela da receita que ao fere, voltados à proteção e à preservação de mananciais hídricos, CLPP NGDUDJ em 9 a 13 de fevereiro, de 2013 de N2616 PR Relator, Mindias Tofoli ementa, ação direta de inconstitucionalidade, emenda no 10, 2001 à Constituição do Estado do Paraná, inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa 1, ação direta proposta em face da emenda constitucional no 10, 2001 à Constituição do Estado do Paraná, a qual cria um novo órgão de polícia, a polícia científica, 2, vício de iniciativa em relação à integralidade da emenda constitucional no 10, 2001, uma vez que, ao disciplinar o funcionamento de um órgão administrativo de perícia, dever-se, e a ter observado a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo prevista no Art. 61U, I, I, da CF baradiagonão 88, precedentes, adno 3644 baradiagonão RJ, adno 4154 baradiagonão MT, adno 3930 baradiagonão RO, adno 858 baradiagonão RJ, adno 1746 baradiagonão SPMC3, ação direta julgada procedente noticiado no informativo 768 RN 477.323 CRS Relator, me marco aurelio imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, base de incidência reduzida, sistema opcional, sendo opcional o sistema a envolver base do tributo reduzida, não se tem violência ao princípio da não-cumulatividade no que é considerado o crédito de forma proporcional noticiado no informativo 763 transcrições com a finalidade de proporcionar aos leitores do informativo STF uma compreensão mais aprofundada, do pensamento do tribunal, divulgamos neste espaço trechos de decisões que tenham despertado ou possam despertar de modo especial o interesse da comunidade jurídica, remitente esbulho e terra tradicionalmente ocupada por índios, transcrições, vem informativo 771, área 803.462 AGRMS Relator, ministro teorizava que ementa, constitucional e administrativo, terra indígena limão verde, área tradicionalmente ocupada pelos índios, art. 231U, da Constituição Federal, marco temporal, promulgação da Constituição Federal, não cumprimento, remitente esbulho perpetrado por não-índios, não configuração 1, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da PET 3388, L. Min. Carlos Dr. TTO, DJI de 17, 2010, estabeleceu como marco temporal de ocupação da terra pelos índios, para efeito de reconhecimento como terra indígena, a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, informativo 774, STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 14.2, conforme entendimento consubstanciado na súmula 650-baradagonal STF, O conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não abrange aquelas que eram possuídas pelos nativos no passado remoto. Precedente, RMS 29.087, R. P. Acordão Míndio Mar Mendes, 2ª Turma, DJI de 14 de outubro de 2014, 3, remitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou com desocupação forçada, ocorrida no passado. Há de haver, para configuração de esbulho, situação de efetivo conflito possessório que, mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco demarcatório temporal atual, vale dizer, a data da promulgação da Constituição de 1988, conflito que se materializa por circunstâncias de fato ou, pelo menos, por uma controvérsia possessória judicializada. o agravo regimental contra a decisão que, em demanda em que se discute a respeito da natureza indígena de área de terra situada no município de Aquidauana, estado do Mato Grosso do Sul, Fazenda Santa Bárbara, conheceu o de agravo para negar seguimento a recurso extraordinário aos fundamentos de que, a, a súmula 650 barra de agonão STF não se aplica ao presente caso, por tratar-se de hipótese diversa, b, embora o marco temporal de ocupação de um determinado espaço geográfico por determinada etnia aborígene, para fins de reconhecimento de que se trata de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, seja a data da promulgação da Carta Magna, 5 de outubro, de 1988, o remitente esbulho por parte de não-índios não é abril a descaracterizar a tradicionalidade da posse nativa, FL 3086, c, dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada pela súmula 279 barra de agonão STF, sustenta a parte agravante, em suma, que, a, na verdade, o entendimento da súmula 650 barra de agonão STF foi firmado no julgamento do RE 219.983, caso idêntico ao presente, em que se assentou que apenas as terras atualmente ocupadas por índios pertencem à União, b, o Tribunal Regional Federal da 3ª região considerou existente o remitente esbulho com base em três súplicas formalizadas apenas por dois índios terena, setenta anos depois de a Fazenda Santa Bárbara ser titulada, em 1914, pelo então Estado de Mato Grosso, FL 3100, c, em nenhuma dessas reclamações há menção de que os proprietários da Fazenda Santa Bárbara esbulharam a posse deles ou vice-versa, FL 3100, d, são pedidos genéricos com o fito de expandir os lindes da aldeia Limão Verde, feitos em torno de quatro décadas depois da pretensa saída dos indígenas das terras em Itígio, FL 3100, e, não se pretende o reexame de provas, mas apenas que o Supremo Tribunal Federal esclareça-se bastão essas três reclamações genéricas formuladas por dois índios para a expansão da aldeia Limão Verde para caracterizar o remitente esbulho do qual se falou no julgamento do caso Raposa, Serra do Sol, FL 3101, em memoriais, alega a parte agravante que, a, para que se caracterize o remitente esbulho, necessário se faz que haja a espoliação persistente, que reaja às investidas da tribu desapulsada, b, sem que essa insistente contraposição se estenda até a data da promulgação da Constituição Federal, não ofensa ao direito dos índios, c, a ocorrência de remitente esbulho só foi reconhecida pela relatora, visto que o revisor e o vogal com ela não concordaram, d, a perícia oficial, em momento algum, constata a existência de remitente esbulho, mas apenas de um esbulho, ocorrido em 1953, sem fazer referência a qualquer revida indígena, e, assim, ainda que os índios tenham sido impedidos de utilizar as áreas litigiosas após 1953, jamais reclamaram ou protestaram contra a situação, em parecer, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental, é o relatório, voto, 1, a controvérsia foi relatada pela decisão agravada nos seguintes termos, 1, trata-se de agravo contra decisão que ainda admitiu recurso extraordinário interposto em ação declaratória, o Tribunal Regional Federal da 3ª região decidiu, em suma, que, a, ainda que os índios tenham perdido a posse por longos anos, tem indiscutível direito de postular sua restituição, desde que ela decora de tradicional, antiga, imemorial, ocupação, FL 2824, b, a perícia encontrou elementos materiais e imateriais que caracterizam a área como de ocupação terena, desde período anterior ao requerimento titulação dessas terras por particulares, FL 2830 verso, c, inaplicável a súmula 650 barra de agonão STF ao caso, visto que não consta que a área objeto desta ação seja área de extinto ao deamento indígena, ou seja, não consta tenham os indígenas deixado de ocupá-la algum dia, por vontade própria e em passado remoto, ali retornando após o decurso de tempo suficiente para justificar o título de domínio defendido pelo autor nestes autos, FL 2831, d, restando comprovado, nos autos, o remitente esbulho praticado pelos não-índios, inaplicável a espécie, o marco temporal aludido na pete 3388 e súmula 650 do Supremo Tribunal Federal, FL 2832, no recurso extraordinário, a parte recorrente aponta, com base no art 102, i, a, da Constituição Federal, violação ao art 231 da CF barra de agonão 88, pois, a, segundo a firme jurisprudência do STF, para que seja considerada tradicional, a posse indígena deve ser verificada na data em que promulgada a carta magna, b, não houve esbulho remitente por parte do recorrente, visto que a convivência com os índios Terena foi pacífica desde 1950 até 1996, quando iniciado o processo de demarcação da aldeia Limão Verde, c, o tribunal de origem concluiu pela existência de eventual prática de esbulho apenas com base em três reclamações genéricas elaboradas pelos índios Terena em 1982, 1984 e 1989, nenhuma das quais se referia diretamente à Fazenda Santa Bárbara, em contrarrazões, os recorridos postulam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da, a, ausência de prequestionamento, b, fundamentação deficiente, c, ofensa constitucional d, não demonstração da repercussão geral da matéria, e, necessidade de reexame probatório, no mérito, pedem o desprovimento do recurso, a Procuradoria Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, ao entendimento de que o provimento do recurso extraordinário demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279-STF2, a decisão agravada enfatizou a presença do óbice da súmula 279-STF a impedir o conhecimento do recurso extraordinário, todavia, as razões de agravo e, sobretudo, os aprofundados votos proferidos no julgamento, nesta turma, em 16 de setembro de 2014, do RMS 29.087, em que ficou designado o ministro Gilmar Mendes para redigir o acordão, conduzem a uma conclusão diferente quanto a esse ponto, realmente, sem necessidade de invocação de outros fatos que não os expressamente indicados no acordão recorrido, é possível formular um juízo seguro a respeito do tema constitucional posto no recurso extraordinário, assim, superado esse óbice e considerada a relevância da matéria, trago a questão desde logo a consideração do colegiado 3, ao julgar a PT 3.388, L. Min. Carlos D. R. T. T. O. D. J. é de 1º de julho de 2010, o plenário desta corte assentou que o art. 231U, da CF Baradiagonon 88 estabeleceu, como marco temporal para reconhecimento à demarcação como de natureza indígena de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a data da promulgação da Carta Constitucional, ou seja, 5 de outubro, de 1988, assim, não se incluem nesse o conceito de terras indígenas aquelas ocupadas por eles no passado e nem as que venham a ser ocupadas no futuro, confira-se, e, o marco temporal da ocupação, aqui, é preciso ver que a nossa lei maior trabalhou com data certa, a data da promulgação dela própria, 5 de outubro, de 1988, como insubstituível referencial para o reconhecimento, aos índios, dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, terras que tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas que venham a ocupar, tampouco as terras já ocupadas em outras épocas, mas sem continuidade suficiente para alcançar o marco objetivo do dia 5 de outubro, de 1988, marco objetivo que reflete o decidido propósito constitucional de colocar uma padical nas intermináveis discussões sobre qualquer outra referência temporal de ocupação de área indígena, mesmo que essa referência estivesse grafada na Constituição anterior, é exprimir, a data de verificação do fato em se da ocupação fundiária é o dia 5 de outubro, de 1988, e nenhum outro, com o que se evita, há um só tempo, a, a fraude da subitânea proliferação de aldeias, inclusive mediante o recrutamento de índios de outras regiões do Brasil, quando não de outros países vizinhos, sob o único propósito de artificializar a expansão dos lindes da demarcação, b, a violência da expulsão de índios para informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante XV descaracterizar a tradicionalidade da posse das suas terras, a data da vigente Constituição, numa palavra, o entrar em vigor da nova lei fundamental brasileira é a chapa radiográfica da questão indígena nesse delicado tema da ocupação das terras a demarcar pela união para posse permanente e uso fruto exclusivo dessa ou daquela etnia aborigine, ressalvou-se, é certo, que não descaracterizaria a tradicionalidade da posse nativa a eventual situação de esbulho remitente cometido por não-índios, veja-se, afinal, se, à época do seu descobrimento, o Brasil foi por inteiro das populações indígenas, o fato é que o processo de colonização se deu também pela miscigenação racial e retração de tais populações aborigines, retração que deve ser contemporaneamente espontânea, pois ali onde a reocupação das terras indígenas, ao tempo da promulgação da lei maior de 1988, somente não ocorreu por efeito do remitente esbulho por parte dos não-índios, é claro que o caso já não será de perda da tradicionalidade da posse nativa, será de violação aos direitos originários que assistem aos índios, reparável tanto pela via administrativa quanto jurisdicional, 4, ora, no caso, tanto o voto vencedor quanto o voto vencido do Acórdão Recorrido permite em concluir que a última ocupação indígena na área objeto da presente demanda, Fazenda Santa Bárbara, deixou de existir desde, pelo menos, o ano de 1953, data em que os últimos índios teriam sido expulsos da região, portanto, é certo que não havia ocupação indígena em outubro de 1988, argumenta, porém, o voto vencedor, que, ainda que os índios tenham perdido a posse por longos anos, tem indiscutível direito de postular sua restituição, desde que ela decora de tradicional, antiga, imemorial, ocupação, FLS 2824, esse entendimento, todavia, não se mostra compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, conforme já afirmado, é pacífica no sentido de que o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não abrange aquelas que eram ocupadas pelos nativos no passado, nesse sentido é a própria súmula 650 barra de agonom STF, os incisos Ix e Duarta XX da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto, foi também nesse sentido o recente julgado da segunda turma em caso análogo ao presente, acima referido, em que foi reafirmado o marco temporal fixado na parte 3388, Demarcação de Terras Indígenas, o marco referencial da ocupação é a promulgação da Constituição Federal de 1988, necessidade de observância das salvaguardas institucionais, precedentes 1, a configuração de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, nos termos do Arte 231 U, da Constituição Federal, já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 650, que dispõe, os incisos Ix e Duarta XX da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto 2, a data da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988, é referencial insubstituível do marco temporal para verificação da existência da comunidade indígena, bem como da efetiva e formal ocupação fundiária pelos índios, RE 219 1983, DJ 17 de setembro de 1999, PT 33388, DJ 24 de setembro de 2009, 3, processo demarcatório de terras indígenas deve observar as salvaguardas institucionais definidas pelo Supremo Tribunal Federal na PT 3388, Raposa Serra do Sol 4, no caso, Laudo da FUNA indica que, há mais de 70 anos, não existe comunidade indígena e, portanto, posse indígena na área contestada, na hipótese de a União entender ser conveniente a desapropriação das terras em questão, deverá seguir procedimento específico, com o pagamento de justa e prévia indenização ao seu legítimo proprietário, 5, recurso ordinário provido para conceder a segurança, RMS 291087, REL, MIM e Ricardo Lawandowski, REL P. Acordão de 2014, nesse aresto, a controvérsia foi decidida pelo Minjumar Mendes nos seguintes termos, após precisa análise, verifico que o relatório de identificação e delimitação da terra indígena Guirarocá, elaborado pela FUNAI, indica que a população caioá residiu na terra reivindicada até o início da década de 1940 que, a partir dessa época, as pressões dos fazendeiros que começam a comprar as terras na região tornaram inviável a permanência de índios no local, FL 26, nos termos do Laudo, que deu base à edição da portaria 3.219, objeto da presente demanda, os caioas só deixaram a terra devido às pressões que receberam dos colonizadores que conseguiram os primeiros títulos de terras na região. A ocupação da terra pelas fazendas desarticulou a vida comunitária dos caioa, mas mesmo assim muitas famílias lograram permanecer no local, trabalhando como peões para os fazendeiros. Essa estratégia de permanência na terra foi praticada até a início da década de 1980, quando as últimas famílias foram obrigadas a deixar o local, FL 30, vc, pois, que o laudo da FUNAI indica que há mais de 70 anos não existe comunidade indígena e, portanto, posse indígena. O Acordão do Superior Tribunal de Justiça reitera que a comunidade caioa encontra cenária a ser demarcada desde os anos de 1750, 1760, tendo sido desapulsados de suas terras nos anos 40 por pressão dos fazendeiros, mas que alguns permaneceram na região trabalhando nas fazendas, cultivando costumes dos seus ancestrais e mantendo laços com a terra. Nos termos da decisão do STJ, esse fato seria suficiente para legitimar a demarcação pretendida. Se esse critério pudesse ser adotado, muito provavelmente teríamos de aceitar a demarcação de terras nas áreas onde estão situados os antigos aldeamentos indígenas em grandes cidades do Brasil, especialmente na região norte e na Amazônia. Diferente desse entendimento, a configuração de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, nos termos do Art. 231, da Constituição Federal, já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 650, que dispõe. Os incisos Ix e do Art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. No RE 219.983, precedente dessa súmula, o Minelson Jobim destacou, em relação ao reconhecimento de terras indígenas, que, há um dado fático necessário, estarem os índios na posse da área, é um dado efetivo em que se leva em conta o conceito objetivo de haver a posse. É preciso deixar claro, também, que a palavra tradicionalmente não é posse imemorial, é a forma de possuir, não é a posse no sentido da comunidade branca, mas, sim, da comunidade indígena. Quer dizer, o conceito de posse é o conceito tradicional indígena, mas há um requisito fático e histórico da atualidade dessa posse, possuída de forma tradicional, RE 219.983, julgui em 9 de dezembro de 1998, mesmo preceito foi seguido no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, em 19 de março, cedilha maiúsculo de 2009, na PET 3.388, o Supremo Tribunal Federal estipulou uma série de fundamentos e salvaguardas institucionais relativos à demarcação de terras indígenas. Trata-se de orientações não apenas direcionadas a esse caso específico, mas a todos os processos sobre o mesmo tema. Importante foi a reafirmação de marcos do processo demarcatório, a começar pelo marco temporal da ocupação. O objetivo principal dessa delimitação foi procurar dar fim a disputas infindáveis sobre terras, entre indios e fazendeiros, muitas das quais, como sabemos, bastante violentas. Deixou-se claro, portanto, que o referencial insubstituível para o reconhecimento aos índios dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, é a data da promulgação da Constituição Federal, isto é, 5 de outubro, de 1988, em complemento ao marco temporal, ao marco da tradicionalidade da ocupação. Não basta que a ocupação fundiária seja coincidente com o dia e o ano da promulgação, é preciso haver um tipo qualificadamente tradicional de perdurabilidade da ocupação indígena, no sentido entre anímico e psíquico de que viver em determinadas terras é tanto pertencer a elas quanto elas pertencerem a eles. Os índios? Voto Minha e Erzbrito, PET-3388 Informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 16 Nota-se, com isso, que o segundo marco é complementar ao primeiro, apenas se a terra estiver sendo ocupada por índios na data da promulgação da Constituição Federal é que se verifica a segunda questão, ou seja, a efetiva relação dos índios com a terra que ocupam, ao contrário, se os índios não estiverem ocupando as terras em 5 de outubro, de 1988, não é necessário aferir-se o segundo marco. A decisão impugnada pelo presente recurso ordinário chegou a mencionar a PET-3388 e, inclusive, teve, transcreveu trechos relativos à definição dos marcos temporal e tradicional, nela delimitados. Realizou, contudo, equivocada a interpretação da jurisprudência desta casa. Como visto, há mais de 70 anos não existe comunidade indígena na região reivindicada, isto é, em 5 de outubro, de 1988, marco objetivo insubstituível para o reconhecimento aos índios dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Essas terras não eram habitadas por comunidade indígena há quase meio século. O marco temporal relaciona-se com a existência da comunidade efetiva e formal ocupação fundiária. Caso contrário, em nada adiantaria o estabelecimento de tais limites, que não serviriam para evitar a ocorrência de conflitos fundiários. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, repita-se, não compreende a palavra tradicionalmente como posse imemorial. Esse entendimento, como se vê, infirma a orientação da corrente vencedora do Acórdão Recorrido, que, ante o mero fato de os índios terena terem ocupado a Fazenda Santa Bárbara no passado, considerou legítima a demarcação daquela área como terra indígena. Não obstante a inexistência de efetiva ocupação em 1988, 5, restaria, como fundamento de legitimação de ato demarcatório, averiguar a existência do que, no julgamento da PET 3388, se denominou de esbulho remitente. O voto vencedor do julgado atacado considerou presente a ocorrência desse esbulho nos seguintes termos. Na hipótese, restou incontroverso que, à época da promulgação da Constituição Federal de 1988, os índios da etnia terena não estavam na posse da área reivindicada, posteriormente demarcada e homologada pelo decreto presidencial. Importa saber, portanto, se dela foram os índios desalojados em virtudes de remitente esbulho praticado por não-índios. Acerca desta questão, o laudo pericial explica exatamente como os chuvícolas foram desalojados do local onde viviam, FL, 1100, como indicamos nos itens 2.1 e 2.2, e depois nos itens 4.1 e 4.2 deste laudo. O processo de colonização da região da Bacia do Aquidão se intensifica especialmente depois do término da Guerra do Paraguai. Na região em questão, existiam diversos aldeamentos indígenas, como o Ipegna Planície e o Piraninha nos morros, como são registrados nos documentos já citados, pelo menos desde 1865 a 66. A partir de 1892 inicia-se um processo de colonização conduzido por um grupo de coronéis, apesar de que antes da aquisição de terras por esse grupo, já existiam posseiros na região, como é o caso de João Dias Cordeiro, por meio da Constituição Vila de Aquidauana e de propriedades rurais e urbanas. Pelos documentos localizados, a partir de 1895 em diante inicia-se um processo de titulação em terras localizadas entre o córrego João Dias, o Morro do Amparo e o Aquidauana que se choca com as terras de ocupação indígena em diversos pontos. Isso caracteriza um choque entre o poder local e a economia agropecuária e a sociedade terrena. Esse choque de interesses sobre as terras e os recursos ambientais está registrado nos diversos documentos analisados e citados no laudo, e resultará na titulação das terras para o município em 1928 e depois na criação da Colônia XV de agosto em 1959, incidentes na área depois identificada como indígena. Assim, consolida-se o processo ocupação nos territórios em questão. Com relação às terras da Fazenda Santa Bárbara, podemos indicar que existiu ocupação indígena, no sentido de uso para habitação, até o ano de 1953, quando em meio ao processo de demarcação houve a expulsão dos índios da área, mas a ocupação, como uso de recursos naturais e ambientais, permanece até os dias de hoje, uma vez que os índios praticam a caça e coleta na serra. Grifei. Além disso, o M.M. Juiz sentenciante constatou na inspeção judicial que, a partir do ano de 1953, os índios, não por vontade própria, ficaram impedidos de utilizar as terras da área litigiosa. Confira-se o seguinte trecho da R. Sentença. Por ocasião da inspeção que realizei na área em litígio constatei que a Fazenda Santa Bárbara tem divisa bem definida com as terras indígenas, além da divisa natural, representada pelo paredão da Serra de Amambaí, tornando difícil o acesso entre as glebas. Existem cercas em todo o perímetro da Fazenda. Essas cercas remontam à época que antecedeu a passagem do agrimeçor Camilo Boni, 1953, F.L.S. 2.417, diante disso, restando comprovado, nos autos, o remitente esbulho praticado pelos não-índios, inaplicável à espécie, o marco temporal aludido na P.T. 3.388 e súmula 650 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, não vislumbro como afastar as conclusões do laudo oficial, considerando que nem mesmo os argumentos que foram deduzidos pelo assistente técnico do autor conseguiram desconstituir a conclusão a que chegou o perito judicial. Bem se percebe, e a constatação de que, no passado, as terras questionadas foram efetivamente ocupadas pelos índios, fato que é indiscutível. Todavia, remitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou com desocupação forçada, ocorrida no passado. Há de haver, para configuração de esbulho, situação de efetivo conflito possessório que, mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco demarcatório temporal atual, vale dizer, na data da promulgação da Constituição de 1988, conflito que se materializa por circunstâncias de fato ou, pelo menos, por uma controvérsia possessória judicializada. Também não pode servir como comprovação de esbulho remitente a sustentação desenvolvida no voto vista proferido no julgamento do Acórdão Recorrido, no sentido de que os índios terêna pleitearam junto a órgãos públicos, desde o começo do século XX, a demarcação das terras do chamado Limão Verde, nas quais se inclui a Fazenda Santa Bárbara. Destacou-se, nesse propósito, a a missiva enviada em 1966 ao Serviço de Proteção ao Índio, b o requerimento apresentado em 1970 por um vereador terêna à Câmara Municipal, cuja aprovação foi comunicada ao presidente da FUNAI, através de ofício, naquele mesmo ano, e c cartas enviadas em 1982 e 1984, pelo cacique Amâncio Gabriel, à presidência da FUNAI. Essas manifestações formais, esparsas ao longo de várias décadas, podem representar o anseio de uma futura demarcação ou de ocupação da área. Não, porém, a existência de uma efetiva situação de esbulho possessório atual. Nesse aspecto, cumpre registrar o que atestou o voto vencido do aresto impugnado, desde a desocupação na década de 1950, o grupo tribal terêna não reivindica direta ou indiretamente a área. A tolerância que se sucedeu ao esbulho praticado pelos membros da sociedade nacional comprometeu o liame entre a fazenda e os usos, costumes, tradições da comunidade e originou uma situação fática que veio a ser legitimada pela Constituição Federal de 1988, FL 2.914, dessa forma, sendo incontroverso que as últimas ocupações indígenas na Fazenda Santa Bárbara ocorreram em 1953 e não se constatando, nas décadas seguintes, situação de disputa possessória, fática ou judicializada, onde outra espécie de inconformismo que pudesse caracterizar a presença de não-índios como efetivo esbulho remitente. A conclusão que se impõe é a de que o indispensável requisito do marco temporal da ocupação indígena, fixado por esta corte no julgamento da PET 3.388 não foi cumprido no presente caso 6. Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental e conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, julgando o procedente o pedido. Ficam invertidos os ônus de sucumbência. É o voto decisão publicada no DJ é de 12 de fevereiro de 2015. Informativo 774 STF, 27 de fevereiro de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 17.